Olha, atenção meus amigos telespectadores e amigo Lombardi, nós estamos aqui na Delegacia de Sarandê. Imaginem só a cena, o tamanho da cara de pau. Mais uma vez, tentaram passar droga pra cá, por mim no presídio, mas foi frustrada. Vamos falar agora sobre esse assunto? Doutor Reginaldo, como que vocês chegaram a ter essa droga? É comum que os agentes da SEJU e os policiais de plantão realizem vistorias nas proximidades do prédio com vistas a manter a segurança da unidade. E hoje pela manhã, nos fundos aqui, num terreno, foi encontrada essa maconha. A pessoa que for pega, doutor, tentando passar essa droga, o que pode acontecer com ela? Independentemente da quantidade, ela vai ser presa em flagrante por tráfico de drogas com uma agravante, por se tratar do tráfico consumado nas imediações ou pelo menos destinado a ambiente carcerário. No envelope encontrado não tinha nenhuma identificação, né doutor? Sim, nunca tem, né? Eles tentam, de todas as formas, introduzir drogas no sistema, no ambiente carcerário. Seja pelas visitas, seja na alimentação. Daí os agentes, eles apertam o rigor, né? Aumentam o rigor nas vistorias. E aí eles começam a tentar jogar, arremessar pra ver se cai no pátio. Essa hipótese, ela tá descartada, porque recentemente nós colocamos mais um nível de tela, né? Mais uma camada de tela no pátio, do solar, então vai ser uma grande perda de tempo. O que eles vão conseguir mesmo é ir preso, com certeza, aqui nas imediações. Muito obrigado pelas informações, doutor. Bom, tá aí, gente, ó, prestaram atenção? Se tentaram jogar droga aqui e foram em pego, é, o rolo é grande. Trabalhando com o Imagem Langeone, o Wilson Neves, para o Maringalerta. Tchau, tchau.